Música Reaquecer a lembrança de que Santa Maria faz sim rock autoral com carimbo de qualidade. Somos o centro de um universo musical muito peculiar e valioso. E o Sônico promove esse resgate aos sobreviventes da saudosa geração dos anos 80 e 90, que ainda continua ativa e o mini-festival também joga luz sobre bandas e artistas emergentes do som autoral daqui. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao primeiro Sônico Festival. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao primeiro Sônico Festival. Música Mas eu não quis te dar uma prova, que já não é nova, mas apenas o de sempre. Música Tão normal que já nem se sente. Você me pede um anel E Saturno me olha lá do céu Música Tão lindo Eu queria te dar Os anéis de Saturno Algo raro que se vê no céu distante e noturno Música Um olhar que já não anda só Música Você me pede um anel Música E Saturno me olha lá do céu Música Tão lindo Música Música Eu queria te dar E atirar Os anéis de Saturno Algo raro que se vê no céu distante e noturno Música Por um olhar que já não anda só Música Você me pede um anel E Saturno E Saturno me olha lá do céu Tão lindo O Sônico O Sônico é um espaço que vai dividir a noite entre música e entrevistas com pessoas que fazem e fizeram a música aqui em Santa Maria. Então vamos passar por esse palco hoje Muita gente E acompanhem a viagem com a gente então Eu queria chamar aqui para o palco Uma pessoa muito especial, muito querida Rejane Miranda E a Rejane Muita gente conhece ela por essa atividade Por ser jornalista e tal Mas eu conheci a Rejane Nós nos conhecemos No meio do caldeirão musical Que era a Santa Maria dos anos 80 Então lá se vão Nem vou contar E a Rejane era parte dessa cena Ela estava atuando ali Não com rock exatamente Mas cantando Cantando Bossa Nova MPB Nesse palco que não era bem assim Eu lembro de ter visto a Rejane tocar Alguns dos espetáculos E é sobre isso que eu queria conversar com a Rejane hoje Para as pessoas ligarem um pouco essa coisa De um outro tempo Muito obrigada pelo convite E o Gerson me fez rememorar algumas coisas Que até assim Minha memória já tinha meio deletado Que foi uma vez que a gente se apresentou aqui Eu e um grupo de músicos da cidade Era centro cultural ainda Era centro cultural E lá embaixo Era a biblioteca Era um espaço subdividido Nós fizemos um show chamado O Fino da Bossa Isso lá nos anos 80 Que contava um pouquinho da Bossa Nova Na época eu estava lendo o livro do Rui Castro E aí me inspirei E disse assim Vamos fazer A gente era meio louco Fazia A gente Vamos fazer isso aí Vamos reunir uma turma E sem dinheiro E viemos para o palco Para celebrar Aquela época estava muita A Bossa Nova estava em alta Eu não me lembro se eram os 30 anos Eu acho que a primeira rememoração da Bossa Nova Isso E por muitos anos Eu também atuei na noite Cantando Por mais de 10 anos E depois o rádio falou mais alto Eu vejo assim Que aquela época Anos 80 Anos 80 Que está representada aqui hoje É uma coisa que o tempo fez Sim E tinham poucos lugares Que ofereciam Música ao vivo Como Entretenimento Para o público Um dos primeiros Foi o Panaceia Do Saudoso Aristides Foi ali que a gente A inauguração Foi conosco ali A gente Por muito tempo Tocou ali Então é uma memória emotiva Forte Muitas pessoas daquela época Já não estão mais na cidade Outras já se foram Para a parte de cima E assim Está aqui contigo Hoje Eu tenho Me vem essa emoção Essa sintonia daquela época Muito obrigada pelo convite Legal Vamos cantar uma? Vamos Vamos fazer uma então? Vamos fazer uma autoral O Gerson me convidou Para cantar essa música E depois de muitos anos Sem subir a um palco Comer a risco então A música se chama Colheita de Inverno Colheita de Inverno As cores não vêm mais Colheita de Inverno As cores outonais Vaga vendima As cinzas das horas Eterna questão As sonhas do tempo Passar no chão Passagens do tempo Inverno e verão Angústia das horas O amor em vão Vaga vendima As cinzas das horas Eterna questão As folhas do corpo Passar no chão Passagens do tempo Passagens do tempo Inverno e verão Angústia das horas O amor em vão As cinzas do tempo Colheita de inverno, as cores não creem mais Colheita de inverno, as cores outonais A cena do centro do estado do Rio Grande do Sul sempre teve uma capacidade enorme de se renovar de produzir novos frutos, mesmo quando as dificuldades eram muitas E um exemplo está aqui Novíssima geração Com vocês, Blastoff! A CIDADE NO BRASIL 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 I never was in love before But things had to change since I am Well, she got my eyes Today I draw my best My spirit is a waste of land I'm gonna try again Well, I never was in love before But things had to change since I am Well, she got my eyes Today I draw my best My spirit is a waste of land I'm gonna try again Well, I never was in love before But things had to change since I am Well, she got my eyes Today I draw my best Today I draw my best But things had to change since I am But things had to change since I am Well, she got my heart I had the age of 80, here in Santa Maria I was going to play rock and trying to do music Autoral And I asked myself What I'm going to do now What I'm going to do now There were so many paths To choose But I discovered that in Santa Maria There was a university That has a university That has a course of music And I thought With my buttons It's this way And I went And I went And when I got to university I decided to do violon To do violon To do classical And I found this guy That I will call here now That was my professor And today is my colleague Marcos Cronin Correa Thank you Muitos guitarristas da cidade Acabaram indo estudar contigo Só que nesse palco Hoje tem o Guilherme Depois toca E o Gustavo Cisbrasil Que não está no palco Mas fez parte da Nosset Tantos outros Foram estudar Rafael Hitzel Como é que você vê isso? Essa coisa da passagem dos guitarristas Pela universidade Isso que o Gerson estava falando São anos 80, 90, não é? Naquele período, naquela época Muitos guitarristas E muita gente ligada ao mundo do rock Iam fazer violão clássico Não só os guitarristas Até muitos bateristas Foram para a percussão Também Assim como hoje em dia Além dos guitarristas Ligados ao rock Há muita gente do regionalismo Da música nativista Que também vem fazer violão clássico O violão tem essa característica Ou os violões, como eu gosto de chamar Agregar em torno de... Reunir vários estilos e tal Vários estilos, é O violão está muito associado para muita gente Para muitas pessoas O violão é associado ao chorinho Ou à bossa nova Ou ao flamenco Ou ao jazz Ou ao rock E hoje em dia ao regionalismo Tudo isso aí O violão passa por isso aí Não é? E o que você lembra daquela geração ali Que de repente recebendo aquela... Uma geração inteira de guitarristas assim Entrando na universidade Como é que é a tua percepção daquilo? A questão toda era sempre Como fazer uma transposição desses mundos, não é? Ao mesmo tempo em que estudavam violão clássico Escola clássica A busca era sempre encontrar repertórios Em que a gente percebia que tinha a ver com a pessoa Mesmo que ela não soubesse ainda Porque não conhecesse aquele repertório, não é? Mas é... Encontrar aquele tipo de repertório que tem base Que vem do rock Ou vem do jazz Ou vem de outros estilos, não é? E fazer com que a pessoa vá descobrindo novos mundos Mas sempre na perspectiva de que Que durante a universidade e depois Ela faça exatamente o que ela acha que deve fazer, não é? E há muitos casos, como o do Gerson E de outros, de pessoas que percebem E que buscam a sua forma de fazer música O seu estilo de fazer música, não é? Isso é importante, assim Desenvolver, se desenvolver musicalmente Mas tentando sempre perceber qual é a sua nota musical, não é? Tu vens de uma família musical Quer dizer, tu é uma família que tem a música presente Também muito pelo teu pai, não é? Sim Teu pai é do rádio também, não é? Como é que foi isso? A música na tua infância e tal? É, eu me criei na discoteca da Rádio Membuíno, não é? No tempo em que a discoteca lá tinha um acervo incrível, assim, de LPs E enquanto o pai estava trabalhando Eu ficava lá na discoteca ouvindo discos, principalmente de noite Isso numa época em que não havia internet, celular e outras coisitas, não é? Então, a importância do disco é incrível, assim E o meu pai, além de esporte e futebol Ele estava muito ligado à música brasileira Mais à carioca, não é? Ligado ao samba, ao choro A música regional que vem daquela região, não é? Beleza E outra coisa que as pessoas não sabem é que o Marcos Ele está no embrião das bandas Nas primeiras bandas de rock aqui da cidade Hoje existem várias bandas que fazem cover de Beatles, não é? Os Beatles estão muito presentes e tal A Magical Mystery, o Batapo que tocou comigo antes O pessoal da Noste também faz parte da Magical Mystery E existem outras bandas que fazem repertório Beatle E quando era aquilo, Marcos, em 1980? Em 1980, sim, nós tínhamos uma banda cover no Maneco Quando eu estava no segundo grau, hoje em médio A gente formou uma banda Eu, o... Quatro integrantes, na verdade, interessados em fundamentalmente tocar Beatles Era a época da ascendência, do florescimento do regionalismo, não é? Sétima, nona, décima, Califórnia Quer dizer, as pessoas estavam pela primeira vez, na idade nossa, 18, 17 Estavam começando a tocar música nativista, não é? E, no contraponto, a gente estava interessado em tocar Beatles Então a gente era meio, um pouco fora da... Qual era o nome da banda? Era Voo Livre Voo Livre Fizemos alguns shows Depois fizemos um show em clubes Fizemos shows em festas Foi um período interessante Voo Livre Voo Livre Voo Livre Voo Livre Amém. 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 Da nova cena santamariense, uma das bandas mais instigantes e que já está se afirmando bem no cenário local, está aqui com a gente agora, Guantanamo Groove. Essa música chama O Dono e é sobre um personagem folclórico aqui de Santa Maria chamado Sorriso. Amém. 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 mais importantes da cena santamariense até hoje, que é a Nosset. Marcos, vem para o palco. Marcos Vinícius. Molina. Cara, curiosidade, porque eu já perguntei para o teu irmão, o Renato Molina, que fez parte da primeira formação da Nosset. Original. E eu falei, quando é que começou a Nosset? Qual foi o ano inicial da Nosset? 1989. 89. É, na garagem da casa do Sérgio do Brasil, saudoso. Ah, que legal, que legal. E o Renato e o Gustavo já mais ou menos... O Renato era colega do Sérgio, da universidade e tal, e o Sérgio muito coruja com o Gustavo, com toda a razão, evidentemente, né? E aí, vai lá um dia, vai ver meu guri tocar e tal, o cara está fazendo um trabalho bem legal lá e tal. Aí, um dia, o Renato me falou alguma coisa assim, de, cara, o cara é destruidor e tal, aquelas coisas todas. Mas tudo bem, era o trabalho deles ali e tal. E aí, depois, a gente foi sendo recrutado aos pouquinhos. E aí, eu cheguei lá, conheci o Gustavo, aquela... Essa era a primeira formação. Primeira formação. Gustavo, Renato, você e o Fabrício. Era um quarteto. Era um quarteto, no ELU1, que, para quem não conhece aí, é a primeira coletânea de rock em CD, no interior do Rio Grande do Sul. Como é que você sente a cena hoje? Eu estou sentindo a cena muito boa, cara. Eu vejo, assim, um futuro... Gente fina, elegante e sincera. Não, a cena hoje em Santa Maria... Comparando com aquela época lá, dos 80 e 90, aquele período ali que foi, deixa eu ser um período de ouro, assim, né? Eu não sei se vou falar bobagem, mas eu acho, assim, a galera que está hoje, ou que começou, vamos dizer, 2010, 2005, para cá, eu acho que são sortudos. Não vou querer me fazer de vítima nem nada, mas, assim, o esforço que eles fazem, e é um esforço genial, é muito recompensado. Porque a sonoridade é boa, a possibilidade de comprar um bom instrumento é legal, as influências e referências são mais abundantes, você tem acesso melhor a tudo, né? Então, e não é à toa que estão fazendo o que acabaram de fazer aqui, né? O Antônio é muito genial, Longa Vida, Blast Off, Everybody Else. Beleza. É muito legal a cena. Legal. É riquíssima. Sinto da mesma forma. Não é? Aham, sinto da mesma forma. Não é? É muito legal a cena. É algo que podemos ver e não é necessariamente igual a coisa invisível, mas algo que pode fazer alguém acreditarmos sem dúvida. I'll be on the under-Liverboa Meanwhile, the celebrities Are so tired with all the mirrors that surround them So I got something to say to you And it has to do with commitment And with all the love among you Overcome your peers Keepin' looking for what seems to have lost in it I did not tell you Anything that you had lost in before Even while I was in it Yes, I got one more thing to tell But I won't be throwing my burdens on you And if all you have to tell me Is this way you're gonna kill me Oh my God, if I can't tell I did not tell you Anything that you have not seen before Even while I was in it Even while I was in it I did not tell you Anything that you have not seen before Even while I was in it Yeah 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 Overcome your peers Just keep lookin' for what seems to have lost in it That's it That's it Just keep indoolic I did not tell you Anything that you have not seen before Even while feeling I'm in love and blue Anything that you have not seen before Even while feeling I'm in love and blue I'm in love and blue No matter how you feel We're always gonna stay here singing and I love it No matter what you want I'll never let you down I think I'm never gonna love it Tell me if you got me wrong And I'll put us free right now Are we both supposed to know What is this all about? Don't worry If that's your mind and free your soul We're not alone Oh, peace of faith Just let your soul find and free You're not the only one Are we both supposed to know? I can't believe I've been my brain tight When you're only talking again When you're only talking again Now if you got me wrong And I'll put this thing right now Are we both supposed to know? Are we both supposed to know? And I'll put this thing right now You're not the only one Música 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 He will pass by me Música 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 Uma história muito bonita com a Poça de Nuvens, agora abrindo um novo link aí na carreira, com discos solos bem interessantes. De onde é que surgiu a ideia de fazer esse festival, de aglutinar todo esse povo aqui? Uma coisa que pouca gente consegue, por incrível que pareça. Deixa eu falar aqui para o Marquinhos realmente o que tem aqui, cara. Não me avisava disso aqui também. Cara, você sabe que uma vez eu entrevistei o Júpiter Maçã, num programa de rádio que eu tinha, e ele chegou tomando uma caneca com líquido azul, que nem esse. E, cara, ele falou tanta coisa, bicho. Eu vi que o Marquinhos também ficou bem... Mas que coisa interessante isso, cara. Bueno. Massa. A pergunta, né, Marcos? Márcio, eu estou de volta a Santa Maria depois de uma longa curva de 20 anos. Nunca deixei de estar em Santa Maria, mas não estava trabalhando aqui. Pois eu me lembro justamente desses teus bate-volta com Santa Maria. Sempre te via por aí, mas tu não estava aqui. É, é. E sempre consegui manter a banda, inclusive a Poços, com todo mundo morando aqui, a maior parte morando aqui. E, nesse retorno, então, entrando na universidade e tal, já tendo tido programas de rock em outros lugares e tal, assim como parte da minha atuação como músico, como professor de música e tal, eu sempre gostei muito, né? E, quando eu retornei, então, faz um ano, eu decidi... Eu não sei se é daqui, esse Sônico, Sônico, Sônico. Não, eu acredito que é lá no palco, lá na cena. E aí eu decidi que era um bom momento para retomar tudo isso que eu havia feito em rádio e tal. E, principalmente, o mais importante para mim, assim, unir essa cena maravilhosa, né? Mostrar para os santamarienses, assim, como ela tem valor e como ela é rica e como ela se renova e como vai dar muitos frutos ainda, porque a nova geração está aí e a gente continua, né? É, e sabemos a dificuldade que é fazer som em Santa Maria, som autoral, né? Eu até me lembro, quando eu entrevistei o Pila, quando ele lançou o disco dele, há uns dois meses atrás, pensando justamente que isso, o quanto é difícil fazer rock em grandes capitais do mundo, Buenos Aires, Porto Alegre, São Paulo, Paris, e fazer rock em Santa Maria, 30 anos, bicho. Mas aí eu tenho uma visão peculiar, nós já conversamos sobre isso, né, Mar? Que é, você tem que valorizar o lugar onde você está. Se a gente conhece o rock de Londres, é porque eles valorizavam muito o que eles faziam. E se a gente conhece a cena de outro lugar, é porque eles valorizam muito. Se a gente conhece o rock argentino, é porque eles valorizam. A gente tem que fazer a mesma coisa. O mundo não tem mais centro e a gente está, então, qualquer lugar é o centro. Eu tive há muito tempo atrás um sonho estranho, assim, que eu passeava pelo planeta Plutão tocando bandolim. Sem psicotrópicos. Era um sonho normal, viu? E aí, quando o ano passado, quando eu estava gravando esse disco, que se chama Sistema Solar, que eu tinha uma música para cada planeta, eu pensei, me veio aquele sonho de muitos anos atrás, em que eu passeava por Plutão tocando bandolim. Então, a música foi batizada de O Último Tango em Plutão. E aí, quando eu estava gravando, Amém. 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 Me diz uma coisa, e como é que foi o período da fuga? Porque a fuga foi algo que começou com a Thanos, aí foi encorpando, vocês foram ganhando espaço e cresceram muito. Como é que foi aquele período ali? Ah, esse negócio da banda fuga, às vezes eu paro para pensar no fundo da minha casa, eu dou uma respirada, é tanto a fotografia, agora há pouco ainda a minha mulher andou organizando meu arquivo fotográfico e a minha meio que biografia, né, que eu espero que eu não precise escrever nenhum livro, porque senão, se eu escrever um livro aí eu acho que vou ter não sei quantos anos de vida a mais aí, porque nós vamos fazer aquele negócio de delação premiada, né, eu te dou 10 anos de vida a mais, aí tu me delata os caras, né. E a fuga foi uma coisa meio surreal, né, cara, a gente, no primeiro disco, a gente percorreu 170 e poucas cidades do estado aí, num tempo que a gente tinha telefone de contato, né, tem um cara que quer o show lá em São Gabriel, mas o telefone é da vizinha dele, a gente escutava a vizinha gritar, né, o cara tinha um telefone de contato, né, eram poucas pessoas que tinham telefone com a CRT, ter um número de telefone, é uma coisa muito cara, então a fuga foi espetacular, porque não existia celular, não existia essas coisas, e a gente virou do avesso a coisa, entende, a gente lançou aquele disco e a gente percorreu 172 cidades, porque a gente pegava uma caixinha de grampo que a gente comprou no Padre Lauro ali, colorido, entendeu, no mapa do Rio Grande do Sul e cada cidade que nós chegávamos, nós botávamos um daqueles grampinhos coloridos, né, olha que 172 cidades, gente, não é pouco, então às vezes nós íamos quinta-feira para a estrada, voltávamos segunda-feira, né, é uma coisa fantástica, meio surreal, assim, na história, até hoje eu fico pensando, né, chama o vizinho aí, olha o telefone é para ele, cara, e lá nós estávamos lá, nós se metemos em, não tinha esse negócio de contrato, entendeu, esse lance de contrato, a gente não sabia, então era tudo assim no fio de bigode, né, e a gente nunca levou cano nenhum, sabe, sempre foi, já perdemos muita coisa na estrada, assim, quando eu estava uma vez, perdemos a bateria, assim, o voltão para trás, pô, está faltando bateria, cara, a bateria caiu detrás da caminhonete, cara, e aí de madrugada nós voltamos, daí de repente assim, pai, acho que eu vi um tom lá, cara, aí encontramos o outro tom mais adiante, entendeu, a única coisa que estava em cima da caminhonete, tirubumbo, perdemos, abriu a tampa, a traça da caminhonete, nós estamos perdendo as coisas, entendeu, agora um pouco deu uma paradinha, foi dar uma olhada. Pipoca, né, Pipoca sempre conta essa história. Pá, que loucura, né. Pipoca era o baterista, Luiz Ernesto Catiari, né. Luiz Ernesto Catiari, então a fuga foi uma coisa, assim, ó, surreal, e o legal é que a fuga, logo todo mundo assumiu a identidade, né, como sendo coisa nossa, né. Ah, isso, legal. Então, aonde a gente ia, um simples ensaio da banda fuga, às vezes, reunia cem pessoas, eu fui, eu fui. Fechavam aquela rua, né, era uma doideira pura, né, cara, era uma coisa, uma das coisas mais bonitas que aconteceu no rock de Santa Maria, isso que acho que foi a banda fuga. Então, a gente falava, há 30 anos atrás, tínhamos uma preocupação social, que levou anos para alguém assumir o poder do país, e ter preocupação com isso, era preocupação com a fome. A música chamava-se sentimento perdido, era mais ou menos assim. E a música chamava-se de Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal